Bom dia, meus amores! Pô, Gino, já tinha até gravado um vídeo de novo Só que aí, nós pegamos, no meio da gravação Tomei um tombo lá no quintal e nós cortamos o vídeo Nós cortamos o vídeo, né, pai? Aí agora, eu peguei, eu tava até com outra brusa Cai que cai que cheguei a deitar Aí eu não queria resolver, não botar, não Foi muito engraçado, porque eu fiquei riada lá Vocês iam ficar preocupados, mas agora eu tô bem Né, pai? Aí, entrei agora pra arrumar a cozinha Já servi o almoço, a Paty almoçou aqui hoje com as crianças Ganhamos um monte de mexerica, meus amores O pedreiro Ananias mora numa chacra Trouxe um monte de mexerica aqui Aqui, olha Já fiz a bolsa pra Paty levar isso aqui pra Cris Esse aqui que é mais quantidade aqui pra casa Por quê? Porque aqui em casa vem muita gente Eu faço suco Todo mundo que chega aqui em casa come e bebe Então eu sempre fico com mais Porque vem mais gente na minha casa Lá na casa da Paty é só ela e as filhas Na casa da Cris é só ela e o esposo e as filhas Aqui não, aqui tem sempre gente Vem aí, chega um vizinho Vai na fruteira, come um negócio, come outro Aí eu sempre fico com mais Por causa disso que eu frequento mais gente aqui em casa Eu não fiz grande coisa de almoço Fiz arroz, fiz feijão Fiz a carne seca no feijão Aquela carne seca ponte de água que vocês viram Eu peguei, piquei, tirei o sal e botei no feijão Entemperei, fiz arroz, feijão, a couve E esse feijão com a carne seca Isso que eu fiz Arroz, feijão com carne seca, couve Esse foi o almoço nosso hoje Aí gente, eu tô limpando aqui agora o fogão Como eu falei com vocês Eu não esterizo assim de arear a canela Todo dia, igual eu falei Então, eu já lavei Tô secando pra guardar Tô secando pra guardar Aí outro dia eu passo o rombrico Aí eu uso uma vez só Eu fico todo dia metando rombrico nas coisas Pra poder ser prático também nas nossas coisas É um jeito de economizar também A gente tem que poupar, gente Economia Não tem nada a ver com a vareza, meus amores Economia e economia A gente tem que ter um bom senso, né? Vai gastar, gasta com cuidado, né? Então assim que eu faço Então Eu Estou secando isso aqui, vou guardando Isso aqui é a parte da neca Que é a caneca das crianças dela Ficou aí Mas hoje elas vieram Vão levar a caneca delas embora Ela vai levando as coisinhas delas A parte já veio hoje Já separaram o vestido Porque esqueceram Vestido dela e das crianças da Criscia Dividiram meio a meio os vestidos Todos eles é muito bonito Ficou meio a meio Tá? Já dividiram o vestido Essa panela aqui eu uso pra fazer fritura, gente Ó, como eu falei com vocês No sábado No sábado No sábado veio um moço pra Pra montar os armários já Que vocês já sabem Já comprei a mesa, tá? Vai chegar sábado também Vai chegar sábado Essa semana eu tô toda tarefada, gente Resolvi as coisas na rua Não sei como que eu vou me desdobrar Pra conseguir resolver tudo Já lavei a roupa Já botei na corda Agora eu vou tapar a máquina ali Porque o tempo tá querendo chover Pra não molhar nada ali fora Esse G Minhas roupas não foram Ah, meu Deus A parte saiu de casa, gente Largou a roupa dela toda na corda Tá querendo chover Tá arriscado molhar a roupa dela toda Porque ela até essa hora tá aqui ainda Tá aqui ainda Porque eu acabo prendendo ela Eu mal vou botar esse vídeo Já vou gravar outra coisa pra vocês Pra de noite Porque ela veio Tava vendo um negócio de obra dela lá Porque Ela teve que resolver as coisas Com o pedreiro dela lá E eu fiquei meio enrolada aqui Mas na verdade Eu tinha que ir na rua Ver um monte de coisa Ih, tem que ir Esqueci Tem um remédio de pressão A Paty vai ter que me levar lá embaixo Agora que eu esqueci, gente Ela vai ter que me levar E ela já tá com a cara aqui Porque ficou o tempo a manhã inteira aqui E eu esqueci E meu remédio de pressão já tá pronto desde É melhor É melhor você ir buscar sozinha, né, Paty? Pode ser É, já tá pago Já tá pago Esqueci Eu não posso ficar sem Você tem pra hoje? Tem Tá Que aí você pega a manhã, né? Não, eu pego hoje e trago a manhã Tá É só você pegar e deixar no carro Porque eu tenho um ali Eu uso Não posso ficar sem Não E... De qualquer jeito eu tinha que ir na rua Mas eu não vou Eu não vou hoje Porque... Vou lavar Vou botar isso aqui pras galinhas lá fora Vem cá, gente, um bocado Não repara o relete que tá isso aí, não Eu tô achando que vai a água cair e não vai demorar, gente Deixa aí o tempo O tempo não tá bom, não Bem nublado o tempo Olha lá onde que eles querem lá, Paty Bota pra eles, viu? Olha lá Meu Deus do céu Manoela cismou de soltar o cabelo, gente Olha o cabelo da Manoela Manoela cismou de ficar com o cabelo inteiro Ela gosta Mano, olha aqui Olha ali Aí ela tava com o cabelo preso Não, isso aí tá Não, não, não Ei, não Não pode ir, não Tá brincando na terra Eu não gosto que eles brincam na terra Mas não adianta falar Com criança não adianta falar, né, gente? Então aqui tá a mexerica Ué Ué, eu botei a saca de mexerica lá Essas duas sacas de mexerica pra quê? Rebeca Ah, não, aquelas é minha Essa aqui é uma da Cris e uma da Paty Uma da Cris e uma da Paty Uma da Cris e uma da Paty Basta pra mim aquele negócio da Manoela Vou botar essa saca aqui lá dentro Que a Paty vai levar pouca Eu vou botar Então, meus amores Ainda tem mais fruta aqui Que eu vou separar Vou separar e vou botar essa fruta ali na fruteira Porque Vou deixar um bocado aqui pra Cris também Eles cruceram muito Chega um, chega outro e um da Paty Tem da Cris Aí eu vou botar aqui, ó Olha o tamanho disso, gente Olha aí Você revira já, ó Aqui Eu não tinha mostrado isso nem Não, Paty Olha o tamanho do abacate, gente Cada abacate desse, gente Tem mais ou menos um quilo Isso aqui é do sítio lá do Ananias Que ele trouxe Trouxe pra gente Veio quatro abacatão desse tamanho Você pega o abacate desse e come a família inteira Pra fazer aquela sobremesa que eu ensinei pra vocês Lembra? Do leite moço e do limão Uma delícia Tem que ficar em cima das crianças Tem que ficar em cima das crianças Que eu tenho medo Que eu tenho... O relógio não tinha ouvido É... Ah não, relógio, gente Na parede Eu tenho vários, tá? Eu tenho outro todo cheio de frutinha Eu vou botar um em cada ambiente que eu falei pra vocês Duas no meu congelador Vem aqui pra vocês verem Eu tenho peixe fada aqui Lembra, gente, que eu falei do negócio da linguiça? Eu falei que eu tô com a linguiça alhada aqui danada Essa linguiça ainda sobrou de churrasco, ó Por isso que eu falei da linguiça, meus amores Eu falei Tem muita coisa aqui Tem carré, tem aipim Tem muita coisa aqui Mucado de carne Aí eu vou deixando Tem mussarela, tem prisunto Tem carne de boi pronta Aí eu vou pegando e vou fazendo Eu vou inventar uma receita pra vocês De sobra de carne Pra fazer um tipo de recheio pra um salgado Vocês vão ver que delícia que fica Você pega sobrinha de carne E você vai congelando tudo aos pouquinhos no congelador E depois você vai fazer o recheio Pra você fazer salgadinho É uma delícia Você pode fazer recheio de carne assada Vocês vão ver Como que eu vou fazer pra vocês Eu vou ensinar pra vocês Fazer esse tipo de salgado Pra vocês aprenderem Economizar Porque às vezes sobra um pedacinho de carne Às vezes sobra um pedacinho pequeno Aí você fala Ah, vou desovar Não desova Eu pego um pote Aí sobrou Um pedacinho de carne de boi Eu boto no potinho Boto lá Aí agora no almoço de hoje Sobrou mais um pedacinho E eu vou e boto em cima Congelo Porque aquele não desgelou Então você vai e bota mais um pedacinho Depois você vai botando Vai botando Quando aquele pote enche um bocadinho Que dá um pote de manteiga De mais ou menos meio quilo Você pega e transforma ele No recheio de um salgado No recheio de uma torta Eu já fiz até empadão Com sobra de carne Que é uma delícia Tá? É só uma ideia Pra vocês Pra vocês terem ideia Pra quando for fazer salgatinho For fazer as coisas Tá, meus amores? Aí, meus amores O que eu vou fazer agora? Agora eu vou dar um tchau Pra vocês Que eu vou dar um pulinho Na casa da minha vizinha Que eu vou levar Um pouquinho de frutinha Pra cada uma delas Que de vez em quando Tem um cheirinho desse A gente precisa Então quando uma ganha um tomate Pega e divide com a gente Quando eu ganho também Alguma coisa Eu divido com elas Então agora eu vou Vou fazer uma sacolinha Pra cada uma De um pouco de mexerica Pra fazer suco Essas coisas E eu vou levar pra elas Tá? Então, meus amores Pra vocês Um beijo Uma boa tarde Espera que tem vídeo aí Bom pra noite E outra coisa Que eu vou falar pra vocês Gente É... Eu quero mandar um beijo Pro Leandro Do canal dele É aromas Sabores e aromas Sabores e aromas Tá? E... Falo pra vocês Visitar o canal dele É uma pessoa Muito abençoada Meus amor Pra vocês irem lá Ó... Beijo pra vocês Meus amor Tchau Tchau Tchau